Olá meus amores! Eu sou Thaís Fernanda e esse é o TF Martins e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês 10 coisas não tão óbvias assim que podem estar fazendo o seu cabelo cair. Quem me acompanha aqui no canal já sabe, mas quem é novo ou nova por aqui ainda não sabe, então vou falar assim por cima rapidamente. Eu enfrentei uma queda capilar severa, já tem vídeo aqui no canal contando o que aconteceu, como eu tratei a minha queda capilar e como eu consegui dar a volta por cima, né? Existem inúmeros fatores que podem influenciar na sua queda capilar e pra entender a sua queda capilar e pra tratar ela da forma correta, você precisa procurar um especialista, tá? Pra poder entender o que tá acontecendo, mas é claro que existem vários fatores básicos que você pode evitar e eu vou te contar eles aqui. No meu caso, eu procurei a minha dermatologista, consegui me consultar com ela, ela me passou algumas suplementações, fiz vários exames, tá bom? E graças a Deus consegui recuperar o meu cabelo e fazer ele parar de cair de uma vez. E ele tá aqui, ó, lindo, maravilhoso, saudável, graças a Deus. E a pergunta do vídeo de hoje é a seguinte, me conta aqui embaixo nos comentários se você que tá assistindo esse vídeo está passando por algum problema de queda capilar, se seu cabelo está caindo ou se seu cabelo não cai ou se ele cai só um pouquinho, que é o normal, me conte tudo aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber e quem sabe eu não possa te ajudar. É novo ou nova por aqui? Seja muito bem-vindo à nossa família TF Martins. Já se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho de notificações pra você sempre ser avisado dos vídeos novos, porque aqui nesse canal tem os melhores conteúdos de cabelo pra você. E se você está passando por esse problema de queda capilar, cabelo ressecado e outros fatores, aqui no canal tem inúmeros vídeos pra te ajudar com esses problemas. Então agora que você já se inscreveu, já deixou seu like, bora lá pro vídeo de hoje. Caso você ainda não tenha parado pra pensar sobre esse assunto, existe um ciclo natural pros nossos fios. Eles nascem, crescem, estabilizam e caem. Sim, gente, é um ciclo natural, mas muitas vezes essa queda deixa de ser uma queda natural, né, do ciclo do fio e passa a ser uma queda anormal, uma queda absurda, infelizmente. Causando aí uma queda severa de cabelo mesmo, vários fatores horríveis que ninguém gosta. Então nesse vídeo aqui eu reuni 10 coisas que eu pesquisei muito, aprendi na minha consulta com a dermatologista também e coloquei todas em um vídeo só pra passar pra vocês essas coisas que você pode estar fazendo e talvez nem saiba, tá? E pode estar influenciando a sua queda capilar. Então bora comigo! O primeiro fator que eu quero falar pra vocês que influencia demais na queda capilar é uma coisa assim que, meu Deus, é um pouquinho difícil, que 90% das pessoas têm, que é estresse. Gente, o estresse ele influencia demais na queda capilar. É claro que não é fácil se você é uma pessoa estressada, né, extremamente estressada. Não é fácil você deixar de ser de um dia pra noite, mas aí você vai tratando esse estresse, vai tentando buscar a causa dele pra tentar melhorar, pra ver se a sua queda capilar diminui, porque ele é um fator que influencia demais na queda capilar, gente. Então, ó, já anota aí na sua listinha. Estresse influencia demais na queda capilar. O uso frequente de boné, chapéu, tudo que vai abafar a sua raiz, influencia 100% da queda capilar, gente. Sério, influencia muito, muito, muito mesmo. Vocês não têm noção quanto influencia. Então, se você é uma pessoa que usa muito boné, muito chapéu, muita touca, muita coisa que abafa a sua raiz, dá um tempo, para de usar, ou usa menos se você precisa usar, né, porque tem gente que trabalha com boné aí, não tem como. Mas aí, quando você não estiver trabalhando com o seu boné, se é o caso, você passa longe dele, entendeu? Não usa, assim, no seu cotidiano normal, porque vai influenciar demais na sua queda capilar. Ele vai abafar ali a sua raiz e vai enfraquecer o seu fio, tá bom, gente? Desde a raiz. Então, vai causar a queda ali severa mesmo. Então, ó, risca o boné aí da sua lista. Pessoas fumantes também têm alto risco de ter a queda capilar, gente. O fumo, ele influencia diretamente no crescimento dos fios e também na queda capilar. Então, se você fuma, pode ser a causa da sua queda. Por exemplo, se você tem progressiva, relaxamento, se você faz qualquer tipo de química no seu cabelo, até mesmo descoloração, tá bom, que também é um tipo de química, pode estar influenciando demais na sua queda capilar, porque vai enfraquecer o seu cabelo desde o bulbo ali capilar, desde a raiz mesmo vai enfraquecer. Então, assim, pode influenciar demais na sua queda, tá bom? Além de deixar o seu cabelo fraco. No meu caso, quando eu tinha progressiva, porque sim, gente, a TF Martins já teve o cabelo bem lisinho, eu já tive progressiva, e era muito difícil controlar a queda, tá, gente? Meu cabelo caía muito quando eu fazia progressiva no meu cabelo. Já tem até história aqui de como eu voltei aos cachos, também qual o motivo pelo qual eu comecei a fazer progressiva no meu cabelo. Se você quiser saber um pouco mais da história do meu cabelo, o vídeo estará aqui embaixo no bloco de informações pra você conferir. Uma dieta restritiva também pode influenciar diretamente na sua queda capilar, gente. Porque, pensa comigo, você tá acostumada a comer as suas coisas ali, e aí do nada você faz uma dieta que você corta praticamente tudo que você tá acostumada a comer. Então é claro que o seu corpo vai sentir, e vai ser ali, ó, diretamente no seu cabelinho, vai causar a sua queda capilar sim, tá? Então uma dieta restritiva pode causar a sua queda capilar. Se você tá com queda capilar, e se você é mulher e é mamãe, pode ser que a sua queda capilar esteja diretamente ligada ao seu parto, tá? Muitas mulheres após o parto sofrem queda capilar, gente. Isso é bastante comum em algumas mulheres, tá bom? Então, se você teve bebezinho recentemente, o seu cabelo tá caindo, procura a sua dermo, tá bom? Pra poder ver se ela te ajuda aí com algum tratamento que não vai fazer mal pro seu bebezinho. Mas é super importante você procurar o seu médico, tá bom? Pra não fazer nada que possa prejudicar a saúde do seu bebê. Como eu falei, o parto tá ali diretamente ligado à queda capilar em algumas mulheres, então procure orientação médica pra conseguir tratar, tá bom? Alterações hormonais. Sim, gente, alterações hormonais estão diretamente ligadas na queda capilar também. Se os seus hormônios estão desequilibrados, estão todos confusos, com certeza vai fazer muito mal pro seu corpo em geral e principalmente pro seu cabelo, né? Vai ficar enfraquecido, vai cair, vai ficar opaco, sem brilho, ressecado. Novamente, vai cair. Se você tem algum problema com ovários policísticos também, por exemplo, pode ser que o seu cabelo esteja caindo por isso, gente. Acredite em mim. Então, ó, procura o seu médico, gente. Procura o médico, faz vários exames pra saber se você tem algum distúrbio hormonal, se você tem algum desequilíbrio hormonal ali, pra tratar com medicamento, pra ver se o seu cabelo para de cair, tá? Pode ser essa a causa também. Se você tem algum tipo de doença venérea também, pode influenciar na sua queda capilar. Mais uma vez, procure orientação médica pra descobrir. A nona dica aqui que pode estar fazendo o seu cabelo cair é específica para mulheres. Se você faz uso de anticoncepcional durante muito tempo, muito tempo mesmo, e aí você decide parar com o anticoncepcional, pode sim causar a queda capilar, gente. Sério, pode causar a queda capilar. Porque você tá ali tomando um hormônio, né? Que é o anticoncepcional, e depois você para de tomar, pronto. Desequilibra tudo, e vai sim causar a sua queda capilar. Então, ó, fica ligadinha. Parou de tomar o anticoncepcional e você tomava muito tempo? Seu cabelo tá caindo? Pode ser por isso. A próxima coisa que eu tenho pra falar pra vocês, que pode estar influenciando demais a sua queda capilar, é uma coisa que eu sofro demais também. Eu sou uma pessoa que tem esse problema mesmo, sabe? Eu tô falando de ansiedade, gente. Sim, ansiedade pode causar a queda capilar severa, tá bom, gente? Ansiedade é terrível mesmo. Então, se você sofre de ansiedade, assim como eu, vai procurar se tratar, tá? Vai tentar se livrar dessa ansiedade, porque ela causa, sim, a queda capilar, tá bom, gente? Graças a Deus, eu tô tentando controlar a minha ansiedade. A minha queda capilar parou, graças a Deus. Meu cabelo não tá caindo mais, tá? Quando eu passo a mão, ele não cai. Quando eu penteio, ele cai só a quantidade normal mesmo, que todo o cabelo cai. Então, assim, graças a Deus eu consegui tratar a minha queda capilar, tá? E outra coisa, quando você for procurar o seu médico pra descobrir qual é a causa da sua queda capilar, pode ser que ele te passe uma suplementação, pode ser que ele te passe algum remédio, alguma vitamina, qualquer coisa. Então, gente, siga a risca, tá bom? Faz tudo aquilo ali pro seu cabelo parar de cair, porque ninguém merece, né, gente? Você ficar com falta de cabelo em algumas regiões ou, de repente, seu cabelo cai tanto que você vai ter que cortar ele inteiro pra tentar dar um jeito ali depois. Então, ninguém quer passar por isso. Então, trata a gente direitinho, siga as orientações médicas certinho, que vai dar certo, se Deus quiser. Se você tem alguma dica, além dessas 10 coisas que eu contei pra vocês, que podem influenciar na queda capilar, comente aqui embaixo, que eu quero muito saber, porque eu adoro aprender com vocês também. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Eu sou arroba TF Martins com dois S no final, vai estar passando aqui na tela pra vocês. E por lá, eu tô sempre postando conteúdo que eu não posto aqui no YouTube. Então, te espero lá no meu Instagram. E olha só, aqui do lado tem uma playlist que só tem dicas pra você tratar o seu cabelo que está com queda capilar. Então, clica aqui pra conferir. E aqui embaixo é o vídeo mais recente do canal. Um super beijo. Até o próximo vídeo e tchau!